Olá amigo, olá amiga, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. O vídeo de hoje pode se tornar um tanto quanto polêmico, pois nós vamos fazer aqui uma análise, uma reflexão sobre uma psicografia do Chico Xavier, uma psicografia realizada na noite de Natal do ano de 1952, uma psicografia que fala sobre um presidente da república que vai mudar os rumos do nosso país, vai mudar drasticamente. Então nós vamos ver aqui quem será que é esse presidente e ainda no contexto desse vídeo vou mostrar para vocês um vídeo impressionante de uma pastora lá no Canadá, Stace Campbell, que no ano de 2014 ela estava em uma pregação na igreja e a gente pode ver uma manifestação mediúnica claramente ocorrendo ali, onde ela começa a gritar o nome do nosso país, gritar o nome do Brasil e faz ali algumas revelações sobre o futuro também do nosso país. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria só deixar uma coisa clara aqui para vocês. O canal Espírita, ele não expressa a minha orientação política, a minha convicção política. De maneira nenhuma, eu nunca faria isso, eu nunca usaria a doutrina espírita ou o canal Espírita para fazer esse tipo de coisa. Seja de uma maneira bem clara ou de uma maneira bem sutil, esse tipo de coisa não existe aqui. Até porque se eu quiser falar sobre política, eu vou montar um canal sobre política, não é verdade? Porque algumas pessoas estão entrando aqui no canal e devido a essa polarização que existe no nosso país hoje, por isso a polarização em relação à política, e algumas pessoas vivem muito essa polarização, então essas pessoas acabam assistindo alguns vídeos e acabam interpretando eles de uma maneira política. Por exemplo, nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre as vítimas da pandemia e fala por que de tempos em tempos ocorrem esses eventos no nosso planeta, esses eventos que acabam causando o desencarno de muitas pessoas. O vídeo é esse aqui. Então, nesse vídeo, a gente fala sobre os flagelos destruidores que são esses eventos. É um vídeo todo baseado na codificação da Allan Kardec. E aí algumas pessoas acabam colocando lá nos comentários que o canal está passando pano para o presidente da república, porque o canal está tentando minimizar a pandemia, e óbvio que não, o intuito não é esse, de jeito nenhum. Da mesma maneira, o canal aqui tem um vídeo que está fazendo muito sucesso, que é um vídeo que traz uma psicografia de uma pessoa que desencarnou devido a Covid-19. O vídeo é esse aqui, e lembrando que os dois vídeos, todos os links aqui estão na descrição também. Então, essa irmã que mandou essa mensagem, ela fala que as pessoas não devem ficar procurando culpados, culpando hospitais, culpando governos. Não é o governo do Brasil, culpando governos. E aí algumas pessoas acabam entrando nos comentários, acabam até me xingando muito, falando que eu estou passando pano para o presidente, que o canal é de direita, que eu sou de direita e tal. Então, pessoal, esse tipo de coisa não acontece aqui no canal Espírita. E esse vídeo aqui, também não é um vídeo sobre política. Nós vamos apenas analisar uma psicografia que fala sobre um futuro presidente que irá surgir aqui no nosso país. Tá certo? Então, ó, esse vídeo não é para falar mal ou falar bem do atual presidente do nosso país, o presidente Jair Bolsonaro. Não é um vídeo para falar bem ou falar mal de algum adversário dele. É apenas um vídeo para a gente fazer essa análise sobre essa psicografia. Bom, pessoal, vou então aqui apresentar a psicografia para vocês. Vou ler ela para vocês da maneira como ela é disseminada pelas redes sociais. Vai aparecer um homem franco, sincero e leal que, montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, e, apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. Bom, então essa é a psicografia que circula nas redes sociais, o texto que circula nas redes sociais. E aí, o que acontece? Esse texto, algumas pessoas dizem que esse presidente é o ex-juiz Sérgio Moro, outras pessoas dizem que esse presidente é o atual presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, algumas pessoas falaram até em um candidato lá em Goiás, Ronaldo Caiado, que seria ele também. Então, dependendo aí do eleitor que quiser usar essa psicografia, ele atribui ela a algum político, né? E nós sabemos que não é assim. Inclusive, olha só, esse trecho aqui, este que surgirá terá em seu nome a letra inicial do país. Então, o que acontece? As pessoas, então, começaram a associar o B de Bolsonaro a Brasil. Mas aqui já está o primeiro problema. Esse trecho foi adicionado à psicografia. Ele não faz parte da psicografia original, tá? Então, não existe esse pedacinho aqui, esse finalzinho. A psicografia termina no destino do Brasil a ele confiado. Bom, então, esse presidente que tem a psicografia, ele não é o atual presidente Jair Bolsonaro, ele não é nenhum presidente antes dele, e ele também não é nenhum presidente que irá assumir nas próximas eleições, seja 2022, 2026, 2030, 34, 38, 42, 46, aí chegamos em 2050. Pode ser 2050, pode ser 2054, pode ser 2058, eu acredito que seja em 2058, que esse presidente aqui da psicografia irá assumir. Por quê? Porque o nosso planeta, ele está passando por um processo de transição. Porque não são apenas os seres vivos que evoluem através das reencarnações, mas os planetas também evoluem, eles também passam por transições e eles acabam sendo lugares melhores. O nosso planeta hoje, ele é um planeta de provas e expiações. Um planeta que, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda sobressai. Por quê? Porque aqui nós reencarnamos para que a gente possa passar por algumas provas e para que a gente possa expiar erros do nosso passado, das vidas passadas, das reencarnações passadas. Expiar, responder por esses erros. E o que acontece? Imagine aqui comigo a evolução, a nossa evolução espiritual. Cada encarnação, a gente tem a oportunidade de subir um degrauzinho nessa escada da evolução, essa escada que é muito longa. Mas, geralmente, nós não conseguimos subir um degrauzinho apenas em uma reencarnação. A gente precisa de duas, três, quatro, cinco. Então, nesse intervalo, nessa uma, duas, três, quatro, cinco reencarnações, que a gente não consegue subir um degrauzinho, então a gente acaba voltando a cometer os mesmos erros do passado, os mesmos crimes, a gente volta para os mesmos vícios, para a nossa mesma forma de pensar. E é por isso que a violência aqui, tudo de ruim que existe no nosso planeta, o mal, ele ainda prevalece aqui no planeta de provas e expiações. Mas, em 2057, o nosso planeta passará a ser um planeta de regeneração, um planeta onde o bem irá sobressair. Então, você já procura a sua reforma íntima para que você também tenha a oportunidade de reencarnar nesse novo planeta Terra, esse planeta de regeneração. E ainda falando sobre a transição do nosso planeta, se você quiser todas as informações, é só assistir esse vídeo aqui, o link dele também vai estar na descrição, onde você vai saber tudo sobre essa transição do nosso planeta, como que será o nosso planeta a partir do ano de 2057, e o que vai acontecer com o nosso planeta daqui até lá, até o ano de 2057. Ainda nesse contexto, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo impressionante de uma pastora canadense, a Stacey Campbell, lá no ano de 2014, ela está em uma pregação em uma igreja, e ela está falando sobre o filho dela, que sofreu um acidente, fraturou o pescoço, e os médicos falavam que ele não ia caminhar mais, e hoje ele caminha. Mas aí, em uma clara manifestação mediúnica, ela começa a gritar o nome do nosso país, e aí ela faz algumas revelações do que está por vir. Olha só que impressionante. Eles estão falling. Eles estão bankruptos. Eles estão imobilizados. Eles estão quadriplegicos, as it were. Can any good thing come out of there? Mas eu te digo, o maior move do que Deus, o Senhor me disse quando eu era 27, não era nosso generation, mas era o generation behinder. que eles iriam fazer sinais, que eles iriam fazer sinais, que eles iriam fazer sinais, que eles iriam fazer, eu te digo, que eles iriam fazer sociedade, e a sociedade não iriam mudar elas. and there is a movement e a movement da, 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 da. Of reformation coming, and the power of God is gonna hit the low places, justice movements are gonna spring up all over the world and make the low places high. Righteousness Is going to move into corrupt governments Brazil, Brazil Get ready Brazil, Brazil A wave of my holiness And a wave of my power Reformation power is coming to the nation Of Brazil And many other nations too Because the low places will be made high The high places will be made low For that generation Who prepares the way For the coming of the Lord Bom, então nós sabemos que o nosso planeta Ele está caminhando então Para esse processo, para esse término de transição Essa transição começou lá no ano de 1757 Vai até o ano de 2057 E nesse novo planeta Nesse planeta de regeneração O Brasil vai ter um papel de destaque Vocês viram aí no vídeo A pastora falando de tudo que vai acontecer E o nosso país, o Brasil Será a maior potência mundial A partir do ano de 2057 Mas esqueçam essa concepção Que nós temos de potência mundial hoje Porque o que é uma potência mundial hoje? É aquele país que investe muito em armamentos Na questão bélica Que pratica a guerra Países que têm as suas economias muito fortalecidas E só querem saber do seu Não estão nem aí se as suas atitudes Nessa esfera econômica vai causar desemprego Vai causar fome em outros países Enfim, não é esse tipo de potência Esse tipo de potência não vai existir no planeta de regeneração Aqui do Brasil vão sair coisas maravilhosas No campo da ciência Não só aqui no Brasil No planeta inteiro Mas principalmente no Brasil No campo da ciência Da medicina Da preservação ambiental Da produção de alimentos Da educação Mas principalmente em relação ao Evangelho de Cristo Aqui o Evangelho de Cristo Realmente irá florescer Aqui no nosso país A partir do ano de 2057 É óbvio que o Evangelho de Cristo Está espalhado pelo planeta inteiro Mas a partir do ano de 2057 Esse Evangelho vai sair aqui do Brasil E vai se ramificar no planeta inteiro E as pessoas vão começar a viver esse Evangelho Porque conhecer muita gente conhece Praticar viver esse Evangelho Pouquíssimas pessoas conhecem Então o nosso país ele será O coração do mundo A pátria do Evangelho Como está descrito lá no livro Que tem esse nome Um livro que foi psicografado Por Chico Xavier Enviado pelo Espírito Humberto de Campos E esse presidente Ele irá romper Com todo esse sistema Que a gente conhece Esse sistema Que é muito corrupto Nós sabemos disso Corrupção que mata A corrupção mata Porque ela deixa as pessoas Sem hospitais Sem comida Sem medicamentos Enfim Então esse presidente Ele irá levar O nosso país Até essa condição De ser a maior potência No nosso planeta A partir do ano de 2057 Ele irá levar Porque vai ser ainda Um processo gradual A gente não tem que pensar Que no dia 31 de dezembro De 2056 Aí a gente vai chegar A 2057 Pronto Vai haver essa mudança total Não A mudança ainda é gradual Porém a partir de 2057 Ela vai ser Muito rápida Vai ser muito rápida E esse presidente Então ele vai Conduzir o Brasil Até essa posição De destaque No mundo E o caminho Já está sendo Pavimentado Nós sabemos disso O caminho Está sendo Pavimentado Para que o nosso país Chegue cada vez melhor Até o ano De 2057 Bom Concluindo então Não é Nenhum presidente Essa psicografia Não está falando De nenhum presidente Que o nosso país Já teve Ou que terá Nos próximos anos Até nas próximas décadas Somente lá na década De 50 Que esse presidente Irá assumir De vez Esse posto Que vai conduzir O país Então a uma nova realidade Algumas pessoas Dizem que esse presidente Será o Emmanuel Que ele Que está reencarnado Ele reencarnou No ano 2000 Em uma cidade Do interior de São Paulo Segundo Chico Xavier E ele vai atuar Na área da educação Muitas pessoas Atribuem Essa psicografia A ele Não sei Não sabemos ainda Só sabemos Que esse presidente Vai chegar Para conduzir O nosso país Então Para essa nova realidade Então muito obrigado A você Que ficou comigo Até aqui no final De mais esse vídeo Queria pedir Para você se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho As notificações Dá um joinha Aqui no vídeo Compartilha Comenta Porque assim Você vai estar ajudando Na divulgação Da doutrina espírita E divulgar a doutrina espírita Também é um ato De caridade Se você quiser ver Algum tema Específico Aqui no canal É só deixar nos comentários Também Porque a sua sugestão Vai virar um vídeo E sendo assim Um fraterno abraço A todos E que assim seja